Existe uma literatura infantil? Essa pergunta me persegue há muito tempo. Existe uma literatura infantil. Eu acho que essa discussão, se literatura infantil é literatura ou não é literatura, se deu durante muito tempo. Muitos anos se discutia isso. Agora, eu acho que não se discute mais muito. Se aceita que existe uma literatura para crianças. Agora, essa coisa do público é difícil dizer. Porque, como disse, como é que ela chamava? Cláudia? Cláudia. Que perguntou ali para mim, falou que ela conta histórias e que ela vê que os adultos gostam. Agora, é indiscutível que algumas histórias têm assuntos, têm modos de falar que são mais acessíveis à criança. Então, essas são histórias da preferência das crianças, que não gostam de histórias mais difíceis, com assuntos mais abstratos, com palavras mais difíceis. Então, nesse ponto, a literatura infantil é específica. Agora, eu acho que... Mas é arte. Ah, eu acredito. Acredito que a minha mente não precisa... Eu não preciso exemplificar com o livro meu. Eu tenho as pessoas... O Bisabia, Bisabel, da Ana Maria Machado, é uma obra-prima, um livro indício. O Gênero do Crime é um livro bárbaro. Tem vários. Tem os livros da Marina Colassante, Uma Ideia Toda Azul, aqueles livros que ela conta contos. Ela inventa contos de fada. É muito bonito. E tem. Olha, eu tenho tantos autores. Eu não gosto de citar autores. A Vaca Voadora, Dede Lima. A Ana Flora, que tem um livro maravilhoso que se chama A República dos Argonautas. Os livros do Flávio de Souza, os livros do Valsir Carrasco. Os livros para criança do Valsir Carrasco, que agora é autor de novela. E nem se fala mais que ele é autor de livros infantis. A gente escreveu livros excelentes infantis. Os livros são arte. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de lembrar as pessoas. Tanta gente. Vivi na Viana. Bartolomeu Campos Queiroz. O Carlos Moraes, que é um autor que escreveu pouco. Pouca gente conhece. A Guerra do Lobisomem, na minha opinião, é um livro maravilhoso. Joel Rufino. Tanta gente que escreve livros tão bem escritos, com referência literária, mas escreve no tom de quem está falando com uma criança. Então, por isso, são classificados como livros para crianças. Eu acho que uma história boa, um adulto gosta. Eu acho isso. Eu acho que as minhas histórias fazem muito sucesso porque os adultos gostam. Porque eu acho que os pais gostam, então contam para a criança com vontade. Os professores gostam, então eles contam com vontade. E eu acho que isso é a chave de contar a história. Contar a história é uma coisa que precisa ser feita com gosto.